Se a gente pegar direto o que significa relevante, quando você jogar no Google dentro do dicionário, você vai achar que é o que te faz relevante. O que faz ser relevante. Tudo aquilo que se faz ser relevante. E realmente é isso. O exemplo da palavra é muito claro. E quando a gente entra para falar de marketplace, cada um quer uma coisa. Por isso que é difícil a gente vender em 50 canais. Eu já vendi em 16. Não precisa. Você tem que vender nos canais certos para o seu momento certo. Tem canal que às vezes nem é o seu canal certo. Quem vende aqui na Shopee hoje? Legal. Vocês lembram quando a Shopee chegou que ele não integrava com nada? Quem está lá desde o zero? Era fácil você plugar esse canal em uma operação já rodando? Não era. Os nossos clientes de consultoria mesmo a gente segurou. Os caras, mas o fulano está vendendo um monte, não sei o quê. Seguramos. O cara podia fazer o que ele quisesse, mas a gente não recomendava. Porque a chance dele capotar e perder toda a operação dele era muito grande. Então não era o momento. Era um bom canal? Era um momento excelente para aquele canal? Lógico que era. Estava todo mundo nadando de braçada. Mas não era o melhor momento para o negócio dele. Então a gente sempre vai entender o que o canal quer. E por isso que é difícil quando a gente sai e começa a vender, e tem gente do zero aqui, menos de 10, menos de 30, que a gente quer sair abrindo o canal. Porque a gente acha que a solução está em a gente abrir o maior número de canais o mais rápido possível. E a solução não está nisso. A solução está em você aprender, entender o que faz sentido para aquele canal, entender o seu momento. Vocês viram que todos os canais estão com fulfillment agora praticamente. A gente tem Magalu, sendo um diferencial muito grande. Quem viu a última alteração da tabela de frete grátis do Magalu aqui? A galera aqui. Quem vende no Magalu? Só para eu pegar aqui. Boa. Mudou, né? Quem não estiver no fundo está pagando o dobro do cara que está dentro do fulfillment agora. Do Magazine Luiza na tabela de frete grátis. Então se você está fora do time, você perde isso, você olha e fala como é que esse cara está fazendo esse preço? Que loucura. Dependendo do produto pesado, dá 15 mango por produto. Às vezes é maior do que a gente tem de lucro final naquele produto. Então entender a relevância é importante. E aí a gente vai falar um pouquinho não só da relevância do canal, mas eu queria falar também um pouquinho do que é relevante para o nosso cliente. que a gente esquece disso também. A gente foca só em vender, vender. Ah, vende de tudo. Realmente. Você buscar barata de Madagascar agora no Mercado Livre, tem um cara vendendo barata para alimentar escorpião. Tem mesmo. A gente atende um cliente com chocadeira de ovo. Tem mesmo? Vende. Mas isso daqui é o que vai ser o diferencial para a gente ir entendendo para onde expandir o nosso negócio, como diferenciar o nosso produto, já que preço realmente eu não vou ganhar de todo mundo, principalmente se tiver um cara gigante brigando comigo. Esse cara está no lucro real. Sabe quanto que é a alíquota do lucro real de um cara bem otimizado? 6% de imposto. Aí você acha que no simples você está bem. Fala, não, no simples é o jeito que eu economizo. O cara está vendendo 100 milhões pagando 6% de imposto com um desenho bem feito. Tem que ter nota de tudo, senão nunca você vai chegar nisso. Mas esse é um desenho. E aí você acha que esse é o diferencial. Então vamos seguir aqui e aí eu quero falar com vocês sobre o que a gente precisa entender do nosso negócio. Vou abrir as três aqui que foi mais fácil. Isso daqui é uma boa definição e tem que estar claro para a gente. Não vai virar uma palestra de marketing. Ah, persona, estudo de cores, mapa astral. Não, não vai ser. A gente pode fazer isso outro dia. Mas aqui vocês têm noção de quem que o produto de vocês atende? Qual a faixa etária? Se é homem, se é mulher? Aqui. Galera de brinquedo aqui. A gente tem brinquedo. A gente não vende para criança, né? A gente até atrai a criança, mas quem tem o dinheiro é papai e mamãe, né? E aí a mãe quer saber se a rodinha solta, o João ganhou uns presentes agora no aniversário dele, a Luana saiu arrancando as rodinhas, o pneuzinho das rodinhas, que tinha um monte que saía rodinha. Está tudo sem pneus, os brinquedinhos dele lá, ali. E ela saiu arrancando. Então, quem que eu atendo, né? Alguém vende produto para terceira idade, uma galera mais velha? Tem aí, sei lá, bengala, um monte de coisa? Então, cara, se eu fizer um anúncio que a fotinha é pequenininha, que o detalhe não está tão bom, embora você fale, ah, não tem vovó comprando no e-commerce, né? Se é 70 anos, tem gente já hoje que a pandemia fez essa pessoa entrar. Está lá, quando ela não tem aquele celular da Multilaser, que a tecla é gigante, assim, né? Ela tem um celularzinho melhorzinho. A minha avó, por exemplo, a cuidadora dela que faz as paradas para ela, porque ela não enxerga mais direito. Aí ela pede para fazer. Só que, assim, qual é a preocupação que essa pessoa tem? A gente atendeu um cliente que lidava com alimentação parenteral. Todo mundo sabe o que é? Vou resumir aqui. É uma alimentação necessária à vida. Se a pessoa não tiver aquela alimentação, pode ser um idoso ou um neném, ele morre. Qual é a preocupação de uma pessoa que está comprando isso? Prazo de entrega, pronta entrega, vou receber mesmo? Porque meu avô morre se eu não der. Meu filho, às vezes, né? Ali dentro. Então, eu tenho que conhecer pra quem que eu estou vendendo. Qual que é o diferencial? E o nosso cliente é a mesma coisa. O nosso produto pode ser anunciado de diversas formas diferentes, dependendo de quem vai comprar aquele produto. Quais são as características que o meu produto tem? E aqui é características mesmo. O que que diferencia ele? O que que faz eu virar e falar assim? Alguém aqui, com certeza, vários de vocês olham e falam assim, não, esse da concorrência é uma porcaria. Tá, mas aí é a hora que você vai fazer o anúncio, você bota uma foto mal feita. Ou você rouba a foto da concorrência. Copia o que ele escreveu e fala, não, mas ele tem que comprar o meu 300 reais mais caro, porra. Que absurdo isso. O cara não sabe comprar, né? É igual pilha. Alguém vende pilha aqui? Boa. Eu estava vendo uma representante da Eugene falando de pilha, né? E ela foi explicar pra mim zinco e alcalina. Eu falei, puta, eu compro a que está no caixa ali. Aí ela falou, não, é por isso que dura um dia no brinquedo essa de zinco. Tem que ser, acho que é isso, né? A alcalina é que dura mais, né? É isso aí. Aí você fala, por que que a Duracell dura mais? Porque eles escolheram ter só a alcalina. Tiraram a de zinco de mercado. Coisa que eu nem tinha noção. Mas que você que vende pilha, você me daria uma aula de pilha. E aí você fala, ah, mas não tem isso. Cara, pilha tem. E vende muito. Então qual a característica do teu produto que vai me fazer comprar ele? E no marketplace isso é difícil, né? Uma vez a gente atendeu um cliente de ômega 3. Marca própria. E ela ficava indignada porque ela não vendia o pote dela lá de 350 mango. Aí eu falei pra ela, mas qual o branding que você fez por trás? O que você fez por trás? Eu falei, porque enquanto isso, porque a pessoa tem que comprar a sua e não a outra que custa 70 reais, vem três potes. Ela, não, porque a minha é muito melhor. Eu falei, tá. Pro cara do outro lado, então vai fazer branding. O teu negócio não é um negócio de marketplace. Falei, é um negócio que você tem que fazer branding. Encontrei com um cara que vendia um comedor de cachorro inteligente. Você coloca tipo uma mortadela assada embaixo no micro-ondas, joga o que você quiser em cima, ele come achando que tá comendo mortadela. O cara patenteou isso. Dez anos patenteado. Ele falou, cara, teu cachorro come o que for. Remédio, qualquer coisa ali dentro. Genial. Aí eu falei pra ele, ele falou, cara, mas não vende no marketplace. Aí eu peguei o celular, pá. Falei pra ele, ó, vamos lá. Comedouro. O dele, 220 reais. O da concorrência, 35 de metal. Qual que é a diferença do meu comedouro pro comedouro dele? Pra quem não conhece nenhuma. Pra mim, ali ele falando, falei, caralho, quero um desse. Que é bom isso aí, né? Facinho, você bota ali, o cachorro come. Mas e pra quem tá lá, buscando, batendo na busca? Tá? Então, qual a característica? O que eu preciso fazer? E a galera que falou que tem marca própria, que é construção de marca mesmo. Tchau, tchau, tchau.